Fique tranquilo você também, faça o débito em conta no Cicred e concorra a prêmios. Confira a programação de hoje da semana Farroupilha 2015. Às oito e meia da noite, apresentação da Invernada Artística Cultural Ana César, de Camacuã. Às nove horas e quinze minutos, será servido o jantar a cargo do CTG. Às dez horas, show com Marcos Vigolo e Grupo Quinto Manancial. Às onze horas e cinquenta e nove minutos, troca da Honda a cargo do CTG Província de São Pedro e dos Cavaleiros da Lagoa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho